Minha corretora acabou de mandar um e-mail dizendo que eu recebi 40 dólares em dividendos e eu vou colocar esses dividendos e declarar eles lá no Carne Leão. Para saber disso, eu uso o Status Invest para saber quando é que foi pago e eu invisto em ETF, então o meu ETF pagou no dia 5. Vou aqui no Banco Central para ver o conversor de moedas, então especificamente foram 40 dólares e 42 centavos. Fazendo a conversão aqui, eu vi que foi 217 reais e 83 centavos. Então eu vou lá no site do Carne Leão, coloco rendimentos, adiciono aqui outros rendimentos. A data foi dia 7, que a gente viu lá. Coloco investimentos no exterior. O valor aqui em real foi 217 e 83, que a gente viu lá. E aqui eu vou colocar dividendos recebidos por ETF americano e, entre parênteses, investimentos no exterior. Pronto. Nossa declaração de dividendo foi feita.